Então, irmãos, eu queria compartilhar com vocês agora uma palavra que tem como título Como o Senhor nos torna relevantes? Eu sei que você já ouviu muito aqui nessa conferência e Deus provavelmente já instigou você a ser relevante. E eu queria fazer essa pergunta, quantos aqui gostariam de ser relevantes? Dá um glória a Deus bem forte. Eu também, irmãos, meu maior desejo, tanto que está na visão do nosso ministério que é ser um ministério relevante para as crianças, suas famílias e comunidade. Esse é o nosso desejo, ter relevância. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia nós vemos que tiveram tantas pessoas relevantes e dentre tantos heróis da fé, tantas pessoas que tiveram relevância na sua época nós podemos encontrar ali Josué. Quem foi Josué? Josué foi o homem que liderou o povo de Deus na conquista de Canaã. Foi Josué que junto com Caleb foram espiar a terra prometida junto com os outros dez espias. Eles foram espiar Jericó para ver como que era a cidade, se eles poderiam alcançar aquela cidade, se eles poderiam invadir. Eles que decidiram falar, não, nós vamos agir aqui, nós vamos ver tudo como que está para ver se nós vamos conseguir. E vocês já sabem da história. Os dois foram únicos que voltaram com um relatório positivo, lembra? Porque todos os outros voltaram falando, não, nós somos como gafanhotos diante deles. Nós não vamos conseguir. Mas Josué e Caleb, não. Eles ouviram a voz do Senhor, eles foram audaciosos, corajosos e falaram, não, nós vamos conseguir. O Senhor nos chamou. Amém? Estou com um pouco de dificuldade, está dando muito eco para mim aqui. Então, Josué, ele foi um dos espias que voltou com um relatório positivo. Ele não ficou apenas lá... Ah, uma salva de palmas, gente, para o som. Aleluia. Estava difícil, obrigada. Então, ele não foi aquele que voltou com um relatório negativo, não. Ele voltou com um relatório positivo. Você acha que a atitude de Josué foi relevante? A atitude dele de voltar falando, não, se o Senhor nos prometeu, Ele vai nos dar. Você acha que essa atitude foi relevante ou não para que o povo de Israel conquistasse a terra? Sim, foi, e muito. Foi muito relevante. E foi ele, Josué, que depois da morte de Moisés, ele foi responsável por conduzir os israelitas à terra prometida. E na narrativa bíblica, nós podemos ver que a Bíblia deixa muito claro que Josué, ele foi um dos maiores estrategistas da história, da humanidade. Ele era muito estrategista. E Josué, ele assumiu a liderança do povo hebreu e era uma liderança espiritual e administrativa. Ele era um homem que falava diretamente com Deus, como Moisés falava, mas ele também guiava o povo, administrava o exército e ele era uma espécie de juiz que julgava o povo. Então Josué, ele ia para a luta também, ele não ficava apenas, como o Guilherme Cheve falou, ele não era apenas de estender as mãos e orar, ele ia para a batalha. E ele teve muita relevância. E Josué, se você for estudar na palavra, você vai ver que originalmente o seu nome era Oseias. Quem já sabia disso? Levanta a mão. Oh, muita gente já sabia. O nome de Josué, antes de ser Josué, era Oseias. E quem mudou o nome dele foi Moisés. E você sabia que na prática hebreia, na prática dos hebreus, mudar o nome, ele significava uma mudança de posição, uma mudança de destino. Quando alguém era mudado de posição, quando alguém era mudado de destino, de propósito, então se mudava o nome daquela pessoa. Vocês sabem a história de Abraão. Quando Deus disse para ele que ele seria pai de multidões, ele trocou o nome de Abraão para Abraão. E tantos outros, Jacó, Deus trocou para Israel. Então sempre que havia uma troca, havia uma mudança de destino, uma mudança de responsabilidade também. E naquele momento que Moisés trocou o nome de Oseias para Josué, ele estava ali, aquela mudança de nome, estava significando a mudança da função e responsabilidade diante de Deus e diante do povo de Israel. E isso aconteceu, essa troca do nome, aconteceu sabe quando? Quando Josué foi espiar a terra. Quando Josué foi espiar a terra, junto com os outros espias, quando ele voltou, Moisés foi e trocou o nome dele. Foi e falou, você já não é mais, você não é mais Oseias, agora você é Josué. Por quê? Porque a partir daquele momento, Josué passaria a ter maior relevância sobre o povo de Israel. E se você for pesquisar, Oseias significa salvo. Fala comigo, salvo. Oseias significa salvo, quer dizer que ele tinha sido salvo. Mas e Josué, o que significa Josué? Josué significa Jeová salva. Fala comigo, Jeová salva. Talvez você pode pensar, é pouca diferença. Mas na verdade, tudo na palavra de Deus é com um propósito. Ainda que você pense que isso seja uma diferença muito pequena, faz, na verdade, toda a diferença. Você sabia que Josué, em hebraico, é Yeshua? E o que é Yeshua? O que significa Yeshua? Jesus. O nome de Jesus é o mesmo de Josué, o nome de Jesus em hebraico, o nome de Jesus em hebraico, é o mesmo nome dado a Josué, que é Yeshua. Então, irmãos, sabe por quê que Deus mudou o nome de Josué, de Oseias para Josué? Porque Josué, Oseias significa salvo, já Josué significa Jeová salva. Quando nós, nós como cristãos, também desejamos ser relevantes, o Senhor faz isso conosco. Ele faz com que nós deixemos de ser apenas crentes salvos, para sermos crentes do Deus que salva, do Jeová que salva. Qual a diferença? É você deixar de olhar para o seu próprio umbigo, qual o momento que você vai ter relevância? Quando você parar de deixar de olhar para o seu próprio umbigo e pensar, eu sou salvo, eu sou salvo. Já sou salvo, pronto, já vou para o céu, beleza, essa é a minha função, meu propósito de vida, acabou, pronto, é isso. A partir do momento que Deus quer te levantar para ser relevante, Ele muda o seu nome, você não vai ser apenas mais um salvo. Você vai ser aquele que vai manifestar o Jeová que salva. Aí significa que a partir de agora, você não vai só mais olhar para o seu próprio umbigo, você vai ser aquele que proclama salvação aos outros. Aquele que leva salvação aos outros. Aquele que faz com que o nome do Senhor seja conhecido no meio dos outros, que a salvação vá. Então, irmãos, nós só nos tornamos relevantes quando nós deixamos de simplesmente ser um crente salvo, para levar salvação aos outros. Então, deixar de ser Oseias para ser Josué, significa se tornar a imagem de Cristo, significa ser como Ele, amar como Ele, significa olhar como Ele. Porque Josué significa o quê? Jesus, é o mesmo que Jesus. Então, Deus, Ele quer nos transformar de apenas meros crentes, com crentes a crentes, a imagem e semelhança de Cristo. Ele não quer que sejamos apenas crentes de banco, salvos. Ele quer que tenhamos relevância na sociedade. Ele quer que o Jesus que salva, o Cristo que salva, seja manifesto aos outros. Amém? Então, ok, Josué, ele foi relevante. E Deus fez coisas incríveis através dele. Mas, provavelmente, Josué, ele não tinha nem ideia, ele não fazia nem ideia de que o Senhor usaria sim. Deus precisou realizar algumas etapas na vida de Josué, para que ele pudesse se tornar relevante. Não foi só de uma hora para a outra, assim, Deus teve algumas etapas, Deus teve uma fala muito importante com Josué. E nessa fala, teve algumas etapas ali daquela fala, que tem muito a nos ensinar hoje, para que sejamos também relevantes. Quantos querem cumprir essas etapas também, para que você seja relevante onde você está? Amém? Então, fala assim comigo, eu quero ser relevante onde o Senhor me plantou. Amém? Então, vamos lá, abre a sua Bíblia, em Josué, capítulo 1, no versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Então, veremos quais são as etapas que o Senhor realiza em nossas vidas, para nos tornar relevantes. Versículo 1 diz, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra, os hititas, até o mar, toda a terra dos hititas, até o mar grande do oeste. E ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você e nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e... Vamos de novo. Seja... Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso e tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Olha aqui Deus falando da relevância sobre a vida dele. Você quer ser bem sucedido? Você quer ser relevante? Por onde você quer andar? Vamos ver o que o Senhor então fez. O que o Senhor falou aqui nesse texto? Que ele tem para nos falar hoje. Feche seus olhos. Senhor, libera a tua palavra sobre nós. E que em nome de Jesus nós sejamos movidos nesse momento, impactados para sermos relevantes onde o Senhor nos plantou. É isso que eu te peço em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém? Amém. Então, irmãos, nós vemos aqui no versículo 2. Que Jesus, que Deus, ele deixa muito claro para Josué o que estava acontecendo. Ele falou o seguinte para ele. Vamos abrir o jogo aqui. Vamos bater a real. Josué, Moisés, o meu servo, ele está morto. Moisés morreu. E talvez a gente pense, meu Deus, é muito duro, né? Essa fala, né? Moisés morreu. Acabou. O que o Senhor queria dizer com isso quando falou isso para Josué? Sabe o que Deus estava falando aqui? Que ele te dá inspiração. E essa é a primeira etapa que o Senhor faz nas nossas vidas para nos tornar relevantes. Fala assim comigo. Ele te dá inspiração. Em primeiro lugar, o que o Senhor faz com você é te dar inspiração. Quem é o seu herói na fé? Quem é a pessoa que quando você fala dela, enche os seus olhos de lágrima? Quando você ouve a história, você chega a suspirar. Quem é uma pessoa que é referência para a sua vida? Moisés, ele representa essa inspiração para você. É um grande homem de Deus, é uma mulher de Deus que você admira. É uma pessoa que você tem, que você reconhece. É uma pessoa que, de fato, realizou grandes feitos. Essa talvez foi uma pessoa pela qual você tem, é uma pessoa pela qual você tem grande admiração. Essa pessoa representa o Moisés na sua vida. Josué, ele viu tudo o que o Senhor realizou através de Moisés. E, certamente, isso o inspirava. Quando Moisés via tudo, quando Josué via tudo o que Moisés fazia, com certeza ele era inspirado. Ele, com certeza, admirava o seu líder. E ele talvez poderia pensar, como que eu vou poder fazer coisas assim? Afinal de contas, Moisés abriu o mar vermelho. Ele orou e saiu água da rocha. Moisés, ele pediu ao Senhor que descesse, que enviasse alimento. O Senhor mandou maná do céu. Ele experimentou de muitos milagres. Ele fez grandes coisas. Ele tirou o povo de Israel do Egito. Ele libertou. Então, talvez, Josué, diante daquele fato, ele poderia ter pensado. Meu Deus, Moisés fez coisas muito grandes. Eu jamais terei a relevância que Moisés teve. Eu jamais poderei conduzir o povo de Israel como Moisés conduziu. E aí, quando Deus fala para Josué que Moisés está morto, não quer dizer que Deus estava falando para ele assim, ó, despreza tudo o que Moisés fez. Esquece tudo o que ele fez. Acabou. Não valeu de nada. Não, não foi isso que o Senhor falou. Até porque, sem Moisés, Josué não teria chegado até o Jordão. Josué não teria chegado até ali. Deus não estava desprezando tudo o que Moisés já havia feito. Mas Deus estava dizendo para Josué que a história que Moisés escreveu tinha sido uma. Foi uma história que Moisés escreveu. A partir de agora, Josué, eu quero escrever uma nova história através de você. Quando Deus fala isso para Josué, que Moisés é morto, ele estava falando. A história que ele escreveu é uma. Agora eu quero escrever uma história através da sua vida. Será que talvez já passou esse pensamento sobre a sua cabeça em algum momento? Por exemplo, nossa, tal ministério, ele é tão relevante, ele é tão grande. Eu nunca vou conseguir ter um ministério como esse. Talvez quem participou aqui dos nossos laboratórios conheceu as nossas salas. Ou talvez você viu a nossa estrutura grande. E talvez você pensou, nossa, esse ministério é muito grande. Talvez, nossa, eu nunca vou ter um ministério tão grande e relevante como esse. Talvez você pensa isso. Ou talvez você vê uma pessoa que ela é usada por Deus, que sabe muito da palavra, que é cheio do Espírito Santo. E aí você olha essa pessoa e fala, meu Deus, essa pessoa aqui sabe muito. É uma pessoa que te inspira, mas ao mesmo tempo você se sente assim. Nunca vou ser desse jeito. Alguém já se sentiu pequeno dessa forma? De você se comparar com alguém e você falar, meu Deus, eu sou pequeno. Nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou ter essa influência, eu nunca vou ser dessa forma. Eu fico pensando, quando às vezes nós olhamos também para um pai ou alguma mãe e fala, nossa, que mãe exemplar, que pai exemplar, eu estou tão distante disso. Eu fico pensando, conversando com a Bruna e vendo ela, uma mãe exemplar. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu estou tão longe disso, a mulher se maqueia para ficar com os filhos. Eu mal escovo o dente. Não conto isso para ninguém. Mas eu fico pensando, uau, né, que mãe exemplar. E às vezes a gente olha essas pessoas e a gente cai num erro de às vezes só nos compararmos. E pensarmos, nossa, eles são muito grandes. Mas, irmãos, quando nós vemos essa história desses grandes homens de Deus que nos inspiram, vou mais longe agora, Madre Teresa de Calcutá, Charles Spurgeon, George Miller. Você ouve essas histórias, eu falei aqui uns que eu sou fã, tá? Mas talvez você tenha outros aí, homens e mulheres de Deus que te inspiraram, que são grandes homens e mulheres de Deus. Você vê essas histórias. Eu, por exemplo, fico vendo George Miller, que ele abrigou mais de duas mil crianças nos seus orfanatos. Ele abriu orfanatos e ele guardava as crianças, ele guardava, abrigava as crianças nesses orfanatos. Irmãos, ele não pedia oferta, sabia disso? Ele experimentava de milagres, de fé. De repente tinha lá, não tinha nada para comer. Porque aparecia lá alguém para ofertar e dava uma oferta lá dos alimentos que ele precisava para o orfanato. Ele experimentou de muito mover de Deus, de grandes coisas. E às vezes eu fico vendo as crianças na rua e eu penso, meu Deus, está tão distante de mim. Alguém já se sentiu assim também? Ou eu estou sozinha nesse barco? De você olhar para alguém e você pensar, está muito distante, meu Deus. Sabe, provavelmente era assim que Josué, ele se via diante daquele desafio. Talvez nem passava pela sua cabeça que ele seria o próximo sucessor. Talvez ele tivesse alguma sombra, porque ele já era o ajudante de Moisés. Mas, irmãos, ele não estava totalmente preparado naquele momento. E porque quando Deus falou para ele, Deus mandou ele ser forte e corajoso. Provavelmente não é porque ele estava sem medo e ele falou assim, nossa, estou pronto. Vem, vem quente que eu estou fervendo. Não, ele não falou isso. Provavelmente ele estava com medo, por isso que Deus virou para ele e falou, Ei, não tenha medo, vai ser você. Ele talvez tinha alguma dúvida de que seria ele mesmo, porque Deus precisou reafirmar isso. Ei, vai ser você. E sabe, irmãos, Josué, talvez ele não imaginava que seria ele o próprio sucessor. Ele via Moisés, talvez ele achava que estava na realidade muito distante. Sabe, gente, e talvez é assim conosco hoje. Talvez você nem imagine. Talvez você também, assim como Josué, pense. Não, Deus vai fazer coisas grandes através do outro. Olha lá, que Deus já está usando aquele. Aquele lá sim, Deus vai fazer alguma coisa relevante. Irmãos, mas Deus hoje está aqui para dizer que será através de você que ele causará uma revolução. Oh, achei que eu ouvi amém aqui agora. Você crê nisso? Deixa eu repetir. O Senhor está te falando que vai ser através de você que ele vai fazer uma revolução. Sabe, é lá na sua comunidade, lá no seu bairro, lá na sua cidade. Em todo o seu país, Deus quer levantar você para ser relevante. Então, o que o Senhor fez através desses grandes homens de Deus, o que o Senhor faz através desses grandes homens de Deus inspiradores, como, por exemplo, a ministra Bidamares, o Guilherme Scheldt também, vendo a pastora Marília com mais de duas mil células de crianças assim, eu fico vendo, meu Deus, é tão grande, é tão relevante. Tudo o que o Senhor fez com eles foi incrível. Mas deixa eu te falar alguma coisa hoje, muito importante. Deixe morrer no seu coração a voz do medo e da incapacidade que vem junto com a comparação no seu coração. Sabe qual é o problema? É que quando nós olhamos para essas pessoas, ao invés de olhar com um olhar de inspiração, nós começamos a olhar com um olhar de comparação, nós paralisamos. Deus não coloca a inspiração do nosso lado, Deus não coloca homens e mulheres de Deus bem-sucedidos ao nosso lado para servir de comparação para nós não, irmãos, para nós ficarmos nos comparando e pensando, nossa, eu nunca vou conseguir, eu estou muito longe. Não, Deus coloca esses homens para servir de inspiração, para falar assim, ó, eu vou te usar assim também. Você vai longe. Mas foi isso que aconteceu com Josué. Foi isso que Deus falou para ele. O que Deus fez através dos grandes homens de Deus. Foi incrível, mas chegou a hora de você fazer algo. Irmãos, o que Deus fez através desses homens da história que nós contamos, que nós sempre falamos, foi lindo. O que Deus está fazendo através da vida de outras pessoas é lindo. Mas espera aí, deixa eu te falar. Deus quer fazer algo através de você. Chegou a hora de você. Quem que no futuro inspirará as multidões? Quem que terá a sua história contada com lágrimas nos olhos? Quem glorificará a Deus através da vida que viveu? Deus chama você para viver isso. Amém? Deus chama você para ser essa pessoa relevante, que será contada, que a sua história será contada por outros com lágrimas nos olhos. Irmãos, você deseja isso? Eu desejo, irmãos, com todo o meu ser. Eu não quero viver uma vida medíocre, uma vida mais ou menos. Quero viver intensamente. Sabe, segunda questão. Então, em primeiro lugar, o Senhor nos dá inspiração. Quando Ele quer nos tornar relevante, Ele nos dá inspiração. Então, você vai passar a olhar sempre para homens e mulheres de Deus de uma forma diferente. Eu sei que você deve olhar o Instagram de alguma pessoa. Aqui, quer ver? Vou ter uma palavra de Deus agora, tenho certeza. Que um monte de gente vai se identificar. Você olha o Instagram de alguma pessoa e você bate no seu coração uma tristezinha. De pensar assim, ah, minha vida não é desse jeito. Ah, o meu não é assim. O meu não é desse jeito. Irmãos, hoje é o dia de você falar. Não vou mais usar essa comparação. A partir de hoje eu vou falar. A minha igreja vai ser assim também. A minha vida, a minha maternidade vai ser assim também. Isso vai servir de inspiração. Amém? Então, em segundo lugar, o que o Senhor faz? Ele nos inclui no seu plano. Olha no versículo 3, o que Deus fala? Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a você. Sabe o que o Senhor faz conosco? Ele nos inclui no plano dEle. Foca nessa primeira parte. Como prometi a Moisés. Como prometi a Moisés. E lá no versículo 6, ele fala. Tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Irmãos, Deus, ele já tinha um projeto claro. Qual era o projeto de Deus com o povo de Israel? Levá-los para a terra que ele tinha prometido dar a eles. E ele desejava fazer algo na terra. Ele tinha um plano. Ele já tinha um plano. Ele desejava amar o povo de Israel. Ele desejava cuidar desse povo. E quando ele levantou Josué, ele já tinha um plano claro para Josué. Josué, ele continuaria edificando a obra que Deus sempre desejou completar. Então, irmãos, Deus não chamou Josué e depois pensou. Hum, deixa eu ver, Josué, o que eu vou te encaixar aqui dentro da igreja? Em que área que eu vou colocar? Como que eu vou fazer você trabalhar aqui? Deixa eu pensar. Não foi assim. Deus já chamou ele falando. Olha, eu prometi. E eu estou incluindo você nessa promessa. Deus nos inclui na promessa que ele tem para a igreja. Deus não nos chama, irmãos, pensando em qual trabalho que ele vai nos dar para realizar. Tentando fazer com que a gente se encaixe em alguma coisa. Deus não faz isso. Deus já tem um plano definido para a sua vida. E ele deseja realizar algo, um plano grande. Amém? Ele deseja realizar isso através de você. Ele tem um plano grande para realizar. E ele queria escolher alguém. Quem ele escolheu? Fala assim, eu. Eu louvo a Deus. Por isso, você crê nisso, irmãos? Eu creio que o Senhor me chamou. E eu queria te fazer uma pergunta agora. Quando o Senhor olhar sobre a terra, à procura de alguém que ele possa usar para realizar algo grande, será que ele encontrará o seu coração disposto a entrar nesse plano? Quando o Senhor olhar sobre a terra e falar, eu estou à procura de alguém que eu possa realizar algo relevante sobre a terra. Se ele está à procura de alguém assim, para cumprir o plano dele, será que ele vai te encontrar? Que o Senhor possa nos encontrar e falar, Senhor, eis-me aqui, para que o Senhor possa realizar algo grande. Eu te falo que quando o Senhor falou isso, exatamente isso comigo, eu estava na minha cozinha e eu estava me sentindo tão pequena, tão pequena, diante de grandes desafios e falei, são tão... Olha, eu acho que é meu filho, gente, é o Tito. E aí eu fiquei naquele momento pensando, gente, eu sou tão pequena, os sonhos, os planos são tão grandes, será que eu conseguiria? E naquele momento eu falei, Senhor, eu só quero te dizer que se o Senhor olhar sobre a terra e querer escolher alguém para fazer isso, que é tão grande, que eu estou achando que é pequeno, mas se o Senhor quiser estar à procura de alguém, eis-me aqui, encontra meu coração disponível. Eu não posso não estar pronto, eu posso não ser a melhor pessoa, mas eu tenho meu coração disponível. Irmãos, é isso que o Senhor espera de você hoje, esse coração disponível para entrar no plano que Ele tem. E Deus, então, quer te incluir nesse plano. Amém? E em terceiro lugar, o Senhor nos torna fortes e corajosos. Vê o versículo 6. Deus disse assim para Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus mandou Josué ser forte e corajoso, porque havia um povo dependendo dele. Sabe, Ele não disse para ele ficar forte e corajoso apenas. Ele não falou, fica forte nesse momento agora, fica forte. Não, Ele falou, seja forte e corajoso. É ser e não estar. Sabe de que isso nos fala? De persistência. Deus nos chama para ser, irmãos, não para estar. A persistência e a constância elas são fundamentais para alcançarmos a relevância que o Senhor tem para nós. Você quer ser relevante? Persistência e constância. Permaneça. Declare. Eu não sou dos que retrocedem. Eu não sou dos que retrocedem. Você pode dizer isso? Eu não sou dos que retrocedem. Amém. Então, irmãos, não fique corajoso somente nas próximas duas semanas depois da conferência. Não fique corajoso só nessas próximas semanas, não. Porque aí você sai daqui cheio de gás. E agora? E daqui duas semanas? Muxou. Não, irmãos. Você vai pegar e vai falar assim, ó. Eu vou me tornar forte e corajoso. Eu não vou estar. Eu me tornei forte e corajoso. Então, não esteja assim. Seja assim e permaneça. Amém? Seja forte e corajoso. Porque as pessoas dependem de você. Crianças dependem de você. Dependem da sua voz. Pessoas, elas estão aguardando para serem abençoadas através da sua vida, através da sua relevância. Irmãos, coragem. Quando o Senhor mandou Josué ter coragem, coragem não é ausência de medo. Mas é não parar diante do medo. Você sabia isso? Sabia disso? Coragem não significa ausência de medo. Quer dizer que você encontrou um medo, mas você superou aquele medo. Você virar para uma criança, para o meu filho, por exemplo, de um ano, e vou falar para ele, pula daqui. Bem, não sei, talvez ele não tenha muita noção. Vamos colocar uma criança um pouquinho maior, dois anos. Pula daqui, desse palco, para baixo. Talvez ele vai ter medo. Ele vai precisar de ter coragem para pular. falar isso para mim, que sou uma adulta, pula daqui. Bem, estou quase exigindo coragem também. Mas para mim não exige coragem, porque eu não tenho medo de pular daqui. Para mim existe apenas uma ação. Então, isso é muito importante você saber, porque assim acontece conosco. O Senhor, às vezes, ele vai colocar algo desafiador diante de nós, que exigirá de nós coragem. Não vai querer dizer, não quer dizer que você, diante do desafio, você vai falar, não, eu tiro de letra isso aqui. Ok? Entrar nas escolas, defender as crianças que estão sendo abusadas, tiro de letra, deixa comigo. Nem sempre você vai se sentir assim. A maioria das vezes, você vai ter medo diante dos desafios. Medo diante dessas situações. Então, não pense que é porque você está sentindo medo que não é para você fazer. Não. O medo vai ser um elemento a ser superado com a coragem. Amém? Então, o Senhor, Ele nos dará um projeto desafiador que exigirá de nós coragem. Então, não será na nossa zona de conforto, não será do jeito mais fácil e não será automático. Irmãos, as crianças do Rio de Janeiro não serão ganhas para o Senhor, não serão protegidas de forma automática. Vai precisar ter uma ação intencional para isso. Por isso, Ele já nos anima a ser fortes e corajosos porque Ele já sabe a luta que nós vamos encontrar. Então, a força que nós precisaremos, porque Ele falou, seja forte e corajoso. A força que nós precisaremos, ela virá da palavra que o Senhor liberou sobre nós. A palavra que o Senhor libera sobre nós. E aqui nós vamos ver no versículo 7 que Ele fala, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei. Ele estava falando o quê? Lembra do que eu falei. Vai lá, volta para a palavra. Lembra do que eu já falei para vocês. Irmãos, isso tem algo para nós. De nós nos lembrarmos dessas palavras que o Senhor tem falado conosco para permanecermos fortes. A palavra que o Senhor libera sobre nós nos torna fortes. Então, a obediência a essa palavra nos fortalecerá e nos levará rumo à relevância. Trazer à memória sempre o que Deus nos falou, o que Ele nos orientou, isso é importantíssimo. você precisa trazer à memória aquilo que o Senhor já falou com você. Você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Qual foi a palavra que Deus liberou sobre a sua vida? O que o Senhor falou nessa conferência que Deus vai te usar como? Você vai anotar essa palavra, vai pegar na geladeira. E essa palavra, você se lembrar dessa palavra, vai te tornar forte para você ser relevante. Amém? E você vai se lembrar nas trevas daquilo que o Senhor te disse na luz. Nos dias de trevas, nos dias de dificuldade, nos dias que o medo vier, você vai se lembrar da voz do Senhor sobre você. Eu te fiz forte e corajoso. Amém? Então, o resultado de todo esse processo do Senhor em nós será o sucesso e a relevância. Sucesso é estar exatamente onde o Senhor sonhou que você estivesse. Sucesso é realizar o que Ele te chamou para realizar. É você fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Então, há um temor enorme no meu coração, irmãos, de eu morrer sem ter realizado tudo o que o Senhor plantou no meu coração por medo, ou por falta de coragem, ou por falta de ousadia, ou por preguiça, por egoísmo, ou por falta de ação, por apatia, inércia. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de realizar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer por preguiça mesmo, por apatia. Irmãos, eu tenho um temor disso, que nós tenhamos esse temor de morrer sem ter realizado tudo o que o Senhor nos chamou. nós precisamos desejar viver o sucesso. E ter sucesso é ter relevância, é fazer a diferença à sua volta. Ter sucesso é viver exatamente tudo o que o Senhor te chamou para viver. Quantos desejam viver tudo isso e ser relevantes onde o Senhor te plantou? Amém? Deus deseja te levantar como relevância, com relevância, como alguém relevante. Sabe o que isso significa? Ser alguém relevante significa alguém que tem importância, é alguém que sobressai de grande valor ou interesse, é essencial, é indispensável. Deus quer fazer com que você seja indispensável para o Rio de Janeiro. Você já parou para pensar que o prefeito um dia pode se filmar e falar assim, o seu trabalho é tão importante que é indispensável para a prefeitura do Rio. Imagina, gente, a igreja ser conhecida como aquela que é indispensável para o governo. Nós precisamos nos levantar dessa forma, irmãos. Sabe por quê? Porque chegou a hora da igreja ser conhecida não porque ela não faz, não pelo que ela não faz. Muitas vezes, durante muito tempo, a igreja foi conhecida pelo que ela não faz. Não, a igreja não corta cabelo, a igreja não bebe, a igreja não fuma, a igreja não faz isso, não faz aquilo. Irmãos, chegou a hora da igreja ser conhecida pelo que ela faz. A igreja é relevante, a igreja protege as crianças, a igreja guarda as crianças do abuso sexual, a igreja age. Irmãos, chegou a hora de nós sermos. Quem quer ser esse? Quem quer fazer parte dessa igreja que age? E eu quero te falar uma coisa, o mesmo Deus que fez grandes coisas através desses homens de Deus que nós falamos aqui, desses homens e mulheres de Deus que nos inspiraram, Ele está conosco hoje. E Ele fará grandes coisas através das nossas vidas hoje. Quem deseja isso? Levanta suas mãos. Amém. Fica de pé no seu lugar. E eu quero ler o versículo 8 e 9 com você. Eu quero que você feche os seus olhos e ouça o Senhor falando isso para você hoje. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você compra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar. Amém. O Senhor estará com você por onde você andar. O Senhor junto com você você pode ter certeza você pode ter a garantia de que você será relevante. Assim como Josué foi relevante para aquela nação o Senhor quer levantar Josué que serão fortes e corajosos destemidos e enfrentarão irmãos é agora que começa a ação. Eu sei que você foi cheio nessa conferência quantos foram cheios de Deus? Mas eu quero te falar é agora que começa. Agora não é agora que acaba não é agora que começa é agora que é a hora da ação de você abrir células para invadir aquela comunidade agora que é a hora de você agir começar cultos lá na sua igreja com as crianças para você levar conduzir muitas crianças a Cristo agora é a hora de você entrar nas escolas e fazer a diferença lá com aqueles professores com aqueles alunos mudar essas realidades que nós temos visto agora que começa então eu queria fazer agora um desafio a você de você se entregar ao Senhor e fazer a ele a ele essa oração falar Senhor se o Senhor tem algo grande para fazer sobre a terra e está à procura está à procura aqui na terra de alguém que o Senhor possa usar eu quero te dizer Senhor eis-me aqui encontre o meu coração feche os seus olhos queria que se possível colocasse uma canção eu quero que você nesse momento se disponha ao Senhor e fale para ele Deus eis-me aqui Senhor eis-me aqui eu quero que o Senhor me use para fazer algo relevante eu quero que o Senhor me use para fazer algo grande nessa cidade Deus eu não quero ser apenas mais um eu quero ter relevância eu quero fazer a diferença me levanta Senhor eu quero orar por esses líderes por esses pais que estão aqui nessa noite Senhor eu quero declarar sobre cada pessoa que está aqui que eles serão levantados com relevância eles farão a diferença onde eles forem Pai eu quero declarar que eles não serão apenas mais um na sociedade mas eu declaro que a sociedade vai pedir vai clamar por eles eu preciso de você aqui na minha escola eu preciso de você aqui na minha casa eu preciso de você aqui porque a sua presença traz relevância porque você faz a diferença Deus e nós não queremos isso para a nossa glória nós não queremos isso por nós mesmos nós queremos isso para a glória do teu nome para que o teu nome cresça para que o teu nome se expanda sobre toda a terra Deus nós queremos guardar as nossas crianças nós queremos protegê-los porque o Senhor disse que não é da tua vontade que nenhum desses pequeninos se percam e nós não queremos deixar que eles se percam por isso Senhor levanta Deus hoje aqui líderes que vão agir que vão agora para o campo de batalha e vão fazer a diferença lá no seu ministério infantil farão a diferença por onde eles forem eu declaro isso em nome de Jesus em nome de Jesus e aí e aí e aí Obrigado.